O nosso próximo convidado ainda consegue contar a idade pelos dedos das mãos, mas os seus poucos anos de vida já são suficientes para saber o que quer da sua vida. Com apenas 10 anos, Ricardo tem um apelido que traduz também o seu caráter. O caráter, valente, é que este jovem era bem pequeno quando, sem medo, experimentou pela primeira vez o caráter. Eu pratico o caráter desde os 4 anos. Eu andava na natação e o meu pai, na porta da natação, viu um placar a dizer que ia para o caráter. E então o meu pai, no final da natação, disse-me, Ricardo, queres ir ao caráter? Eu disse, pai, quero, obrigado. E ele disse o medo. Tinha a ideia que era de uma luta, que malejassem, mas não, é tudo muito controlado. Ricardo gostou tanto da arte marcial que hoje coleciona vitórias nos campeonatos em que participa. E tudo isto sem descurar os estudos. Eu, quando chego da escola, faço sempre o trabalho de casa. Depois vou para o caráter, quando chego da caráter, vou comer e depois vou logo estudar. Tenho sempre muitas, muito boas notas. Tive um 5 e tudo 4. E é também com disciplina e rigor que este atleta revelação projeta já o futuro. Que mais poderia ele ser quando for grande? Eu só tenho 10 anos, mas estou a preparar para o futuro, para fazer o que eu quero. Quando eu for grande, queria ser profissional de educação física. E quando não puder competir, dar aulas cá até aos meninos que sejam mais nós. Olá Ricardo, bem-vindo. Olá Sandra, boa tarde. Seja bem-vinda. Vou aqui falar com o seu orgulho, com certeza que é o seu orgulho. Sem dúvida. Oh Ricardo, isto é que é ser obstinado e muito focado. Tu és muito novo, mas já sabes mesmo exatamente o que queres fazer. Sim. Não é raro, tens essa noção. Sim. Conta-me um bocadinho como é que isto tudo aconteceu. Eras muito novo. Eu não vim, tinha 4 anos e o meu pai explicou na porta do... Nessa altura tinhas outra atividade até, quanto... Tinha, andava na natação. Na natação. Sim. Quanto tempo andaste, lembras-te? 2 anos. 2 anos de natação. E então o meu pai na porta da natação viu um papel a dizer que ia começar a caráter, lá nesse pavilhão. No pavilhão onde fazias a natação. Sim. E então quando eu saí da natação, uma aula, meu pai disse, perguntou-me se eu queria ir para o caráter, eu disse que sim. E meu pai disse, então vais. E eu, obrigado pai. E abaixo-me pelo caráter. Foi logo o que tu... Lembras-te mais ou menos daquela tua primeira aula? Se foi uma coisa que te marcou? Não muito, mas... Porquê é que tu gostaste logo? Porquê é que ficaste apaixonado por aquela arte? Porque tinha muitas protecções, muitas luvas, tinha muitos colegas, não sabia que havia tantos meninos ao atacar até e apresentaram-me logo quando eu cheguei lá. Sentiste-te bem, não é? Sentiste-te integrada. E depois começaste a aprender que tipo de caráter... Eu não percebo nada, vais ter que me ajudar, não é? Que tipo de caráter foi o primeiro que aprendeste? Tem um nome estranho. Chocó... Viz lá. Chocókai. Chocókai. Muito bem. E como é que é, esse? É um bocado diferente do que eu ando agora, porque aí não havia ataques à cabeça. Ah, ok. Também eram muito pequeninos, não é? Sim. Na altura vocês tinham que idades? Entre 6 e 7. Mas até nos 10 ou 11, 12, 13, não havia ataques à cara. Ok. À cara, não é? Sim. Segundo o que sei, é a parte que tu até gostas dos pais agora. Sim. Então, conta-me lá. Portanto, começaste nesse e depois passaste? Depois passei para o Gojo Rio. O quê? Gojo Rio. Gojo Rio. Que eu quero dizer as coisas bem ditas. E então, aí já ataques à cara. Usámos uma máscara em que tem um nariz grande. Nunca pode tocar no nariz. Tocar no nariz é penalização. E tu, quando começaste, não tinhas medo de magoar, não tinhas receio? Um bocadinho. Porque não pudessem aleijar e isso. E como é que venceste esse medo? Foste... Fui treinando, nos treinos, comecei a perceber que eles não me magoavam, cabia controlo e fiquei mais confiante. E foste então dedicando a sério. Sim. E então como é que tens evoluído? Tu foste aprendendo a arte, agora és cinturão... Vermelho. Vermelho. Sim. Conta-me os cintos, só para ele saber. Primeiro, como é que tens? Os cintos começam com o branco. Pois é, no cinto é repartido em metade. Branco, amarelo. Depois amarelo, laranja. Laranja, verde, verde, azul. Azul, vermelho. Ah, então já vais bastante avançar para o cinto. Sim, azul, vermelho e depois vermelho. Depois é castanho. Depois mais dois anos em castanho. Depois passo para o preto, Dan. Dan é conhecido, no cara, até por cinto preto. Sim, o cinturão preto. E se para ganhar o cinto há sempre um exame específico, uma prova específica para te entregarem o cinto de outra cor? Sim. Como é que funciona? Tem que fazer as catás. As catás? Sim. E o que são as catás? As catás são um conjunto de movimentos, formas. Em que... Formas? Sim. Em que tem que... É como se fosse... É normal, é como se se cometasse uma luta. Mas sem adversário. Sim, mas sem adversário. Mas sem adversário. Portanto, são só... Sim. As formas... Exemplificar. A demonstração do cinto. Sim, como se fosse numa rua, numa luta. Numa luta. E é isso, a primeira parte do teste é as formas catá. É. Catá. Sim. E depois há as combinações, sim, pode-se dizer assim, que é como se atacassem. E nós fazemos aquilo. Em vez de fazermos logo tudo seguido, como é catá, temos de fazer por partes. E temos... O outro também... Depois temos um à frente, nessas... Nessa coisa. Temos um à frente. E então ele pode... Nós dizemos, para ele nos atacar, ele ataca. Nós temos de fazer como tem na catá, por exemplo. E tu és mesmo muito bom. Tu ano passado estiveste na seleção. Sim. Sim. Da tua idade. Sim. Tu tem vários escalões, não é? Sim, mas nessa seleção, eu fui para essa seleção, fui com os meus amigos. E eles tinham todos a idade para ficar na seleção. E eu não tinha. Eles foram-se embora, que tinham idade. E eu, que não tinha idade, fiquei lá. E foi o campeonato do mundo. Faste o campeonato do mundo. Sim. Competi com 12, 13. E ainda ganhei eu. Fiquei o 9º lugar. O 9º lugar? Sim, ganhei um dos Estados Unidos. Isto merece. Estou-me pertenido. 9º lugar num campeonato do mundo. Diz-me uma coisa. Tu, nessa altura, tinhas 9. Sim. 9 anos. Como é que tu, com a escola, os trabalhos de casa, não é? Estou a ver mais ou menos pela idade da minha filha, que já é só com os trabalhos de casa, a escola e as atividades. Como é que tu treinaste? Como é que tu... Porque tu tinhas treinado mais do que uma vez por dia, com certeza. Eu treino todos os dias. Todos os dias. Mais ou menos duas horas por dia. E para o campeonato, quando foste ao campeonato do mundo, tiveste alguma rotina específica? Tinha, treinava todos os fins de semana. Era em Coimbra. E na escola todos os dias? E na escola todos os dias? Sim. Todos os dias. Ele dividia sempre o tempo dele. Meia hora para treinar, meia hora para almoçar e meia hora para brincar com os colegas. Todos os dias. Todos os dias, sim, à hora de almoço. Pois, à noite tinha os treinos. Normais. Mãe, isto é extraordinário, não é? Ele é muito regrado. Tem muita regra. Não precisa que digam nunca. Não, não. Como é que é ter um filho assim? Como é que é lidar com... É tudo o único. Ele sabe que tem todo o nosso apoio. Andamos com ele para todo lado. A nossa vida é o Karate também. Nós acompanhamos-o aos treinos, acompanhamos-o às competições ao fim de semana, acompanhamos-o na escola. Como eu costumo dizer, nós acabámos por não ter tempo para ter outro filho. Tem tempo todo para este. E alguma vez imaginou que ele fosse um Karateca quando ele nasceu? Ou ele sempre deu sinais ou nunca lhe passou pela cabeça? Não, nunca me passou pela cabeça. Realmente foi quando experimentou e gostou. Por acaso foi o meu marido que lhe disse, ó Ricardo, porque era um desporto que o meu marido gostava de ter feito, mas na altura não havia condições para isso, não é? E ele disse, eu gostava que tu experimentasses. E foi realmente o meu marido que disse, ele lá experimentou, gostou, até agora nunca mais quis largar. Já jogou, meteu um futebol no meio, o ano passado. Gosta e é jeitoso também. Ele, tudo que seja desporto. Ainda bem, porque o objetivo dele é ser personalização física. Exatamente. Tem que saber fazer um bocadinho bem de tudo. Mas teve que optar, porque realmente ele quer mais Karateca, quer seguir Karateca e... E alguma vez pensou, porque esta parte é gira, as senhoras não sabem, que arrastasse para o Karateci também. Também não. Como é que foi essa história? Ele desafiou a mesma? Foi, foi. Como é que foi? Porque achava, gostava e ainda continua a desafiar. Ele quer que eu faça uma competição. Pelo menos uma mãe, tu tens que entrar numa competição e... E então como é que foi? Ele descou a pé de cima e disse, a mãe, começou a dizer, ia dizendo, a mamãe, eu gostava que tu entrasses no Karateca, como eu o acompanho sempre. Já que estava lá, à espera. Podia fazer. Neste momento já sou o cinturão verde, não é? Gosto, agora gosto mais Karateca, sei lá o quê, do Luís. Adoro. Ele é muito engraçado, porque ele gosta que eu chegue ao dojo, que é onde treinámos, quando sabe que vamos trabalhar numa Catá ou outra, ele faz o trabalho comigo em casa, nós treinámos em casa, eu chego ao dojo e já sei fazer a Catá. Porque é para ele... Ele gosta de sentir que a mãe chega e faz bem. Não gosta que eu faça as negras. É muito perfeccionista e não quer deixar. Muito, muito. Então treinámos em casa, que é para eu chegar lá e... Fazer boa seguramente, não é, Ricardo? É, Ricardo, aqui ninguém nos ouve. A mãe é boa Karateca, não é? É muito boa. É boa? Mas se calhar tu, se fizerem uma luta, não sei se diz luta. Também. É o comité, que é parte da luta. Tu queres a mãe? Claro. Ah, sou sobrevivida. Até porque a mãe é verde e tu já és... Não, porque a mãe é mais Catás. A mãe gosta de fazer... Também faz comité, também faz, luta. Mas com a minha idade já não entro muito nessas... E eu não sei, não percebo nada das regras, mas se calhar quando estão no tapete, lá na zona de... Isto é uma lega a falar, invertem-se os papéis. Quem manda é ele, porque ele está acima da hierarquia. Exato, ele é mais graduado que eu. Tem que acontecer tudo o que ele diz. Que giro. Oh, Ricardo, como é que tu fazes? Aproveitas, estás a mandar um... Não. De todo, pois não. Vamos saber como é que é o Ricardo, aluno, a treinar. Temos connosco a Inês, que também é mestre aqui do... Professora, não sei se diz mestre. Sou professora do Ricardo. Treinadora, não é? Sim, treinadora. Treinadora. Treinadora, não é? Como é que ele é como aluno? Como é que o descreve? Eu normalmente dou uma aula por semana ao Ricardo. Tive um prazer imenso de o ter no meu grupo de atletas, porque temos um grupo, um leque de atletas fantásticos, principalmente para a evolução deles. O Ricardo é extraordinário. Ele normalmente é muito dedicado, tem muito jeito, tanto a nível de braços e de pernas. Normalmente há pessoas que são mais limitadas, que só conseguem braços, só conseguem pernas. O Ricardo não. A nível defensivo também é fantástico. Mandamos fazer, ele faz, não tem aquela tendência de ah, vamos brincar um bocadinho. Não, ele realmente é dedicado e dá um gosto muito grande, porque ele quer sempre experimentar, quer sempre fazer. É muito atencioso, é muito bom aluno. Ah, sabe, vai ouvir isso, não sabe, Ricardo? Oh Inês, ele foi ao Campeonato do Mundo, tão novo, conseguiu o nono lugar, mas isto, uma opinião de quem percebe, isto é para continuar, temos aqui um talento. Acho que sim, ele tem que agora dedicar-se, porque a idade mesmo de ir aos Campeonatos da Europa e do Mundo é a partir de cadete, que são os 14-15. E aí é que eles têm mesmo que dar frutos de tudo aquilo que eles têm trabalhado, por isso o Ricardo já está numa fase bastante avançada, ele já é um atleta muito, já experiente e bom, portanto ele tem que agora dar frutos realmente nas idades que são esperadas e acho que sim, acho que tem futuro realmente. Força nisso, não é? Treinar, treinar, treinar. Como é que se distingue um aluno bom, trabalhador, cumpridor, de um talento? O que é que sobressai? O que é que tem que haver? Normalmente, eu também passei um bocado pelo que o Ricardo está a passar, porque nós vivemos um bocado para o Karaté. Nós vamos para o treino, somos muito dedicados normalmente e, por exemplo, fora do treino, há aquela tendência de dar uns pontapés a uns postos, de subir as escadas a correr e fazer uns ataques. Isto está um bocadinho no sangue, normalmente nós falamos do Karaté como uma grande paixão. Não é só o desporto que nós praticamos para ter alguma atividade física, realmente sente-se. E o Ricardo demonstra isso, como vários atletas que nós temos também demonstram, são talentosos, sim senhor. Quando vem de dentro. É uma paixão, nota-se, é diferente. Nota-se que é diferente. Muito bem. Ricardo, próximo objetivo. Deves funcionar para objetivos, não é? O que é que tu queres fazer assim nos próximos tempos já que tens que... Treinar muito e ir ao Open de Luxemburgo. Ir ao Open de Luxemburgo. Ir ao Open de Luxemburgo. Ao Open, também se diz Open. Ah, não sabia, aprendi mais uma coisa. Ao Open de Luxemburgo, o que é, quando é que é? Que é em Setembro. Em Setembro. O que é que vai acontecer lá, só para ficarmos a perceber? É competição, tanto para o Ricardo há competição em Catás e em Comité. Mas isto é complicado e neste momento nós estamos a tentar arranjar patrocínios. Também pedimos um bocadinho ajuda à televisão, se for possível, tentar arranjar. O Ricardo precisa de patrocínios para poder ir a esse Open, que nós não conseguimos aguentar com as despesas todas, não é? E estamos a falar numa quantia de que ordem? Ah, não é muito, cerca de mil euros. Mil euros. Para poder ir ao Open de Luxemburgo e à Escócia. Ele tem dois. Tem dois. Tem dois que poderá ir. O da Escócia em Outubro. Em Outubro. Em Outubro. Portanto, fica aqui feito o apelo. Se alguém quiser patrocinar o nosso Ricardo, são mil euros que estão a faltar, não é? Sim. Alguém que não esteja a ver, uma marca ou uma instituição, até podem mandar já a mensagem pelo Facebook e dizer, atenção, que eu quero aqui ajudar o Ricardo. Isso é ótimo. Aliás, temos aqui mais comentários no Facebook. Muitos dizem que és corajoso e outros que tens muito futuro. A Solange Alves diz, é de pequenos campeões que se ganham grandes méritos. Muitos. Continua e mostra que Portugal tem grandes talentos. Hã? Obrigada. Solange. E vou dizer só mais uma coisa. Diga, diga. O treinador principal do Ricardo não está cá. O Nuno Moreira, que o acompanha e é incansável. Um agradecimento especial a ele. E é uma das minhas grandes referências. Pois, mas não está cá o Nuno. O Nuno Moreira. Mas quem é que está cá? O António Moreira. Está cá o António Moreira. Olá António, boa tarde. Olá, boa tarde. Que é o pai. Que é o pai. Do Nuno. Que não pode estar cá, com muita pena, do Nuno acredito. É, efetivamente. O Nuno é, de facto, uma referência, como ele diz, eu digo que o Nuno é o Cristiano Ronaldo do Karaté, Portugal. E o António é o presidente do... Sou o presidente do Karaté da Maia. Do Karaté da Maia. António, em nome do seu filho, que é quem está aqui mais próximo, e sentimos aqui a presença do Nuno, com certeza, como é que é este menino, Ricardo, este atleta? O menino, o Ricardo é um atleta que faz parte do projeto e de uma equipa de formação que o Karaté da Maia apadrinhou, e o Ricardo faz parte desse grupo. É um atleta muito educado, muito empenhado, muito responsável, e gosta imenso de chegar até o que é meio caminho a andar. Depois tem... É inteligente. Os Karatéquers não são pessoas... Não são... Ou não são só pessoas delimitadas. Também temos algumas pessoas delimitadas de ponto de vista físico, de ponto de vista intelectual, também há. Mas o Ricardo é, de facto, uma pessoa inteligente. Porque consegue compreender e absorver facilmente os ensinamentos, ou os objetivos para determinadas ações. E isso é meio caminho a andar para um atleta de sucesso, que é aquilo que a gente algura no Ricardo, é que ele seja um atleta de sucesso. O percurso do Ricardo é ainda um percurso de formação, e nós, como é óbvio, temos a esperança de que o Ricardo venha a ser um dos melhores atletas a nível nacional, ele é já uma referência. Nós esperamos que ele continue a fazer este trabalho e que seja uma referência para todas as outras crianças da idade dele e da idade inferior. Porque em Portugal, pelo menos até agora, já temos uma referência, enfim, no judo, já temos medalhas, mas no karaté ainda não, pelo menos que seja tão conhecido e divulgado assim. Acha que é que este começa agora... Nós temos referências, como ele disse, a referência dele, a referência de muitos outros, o Nuno, o Nuno Dias, atletas que são... De uma forma geral para o público, assim mais, para um leigo, por exemplo, vejo as notícias, no judo conheço os nomes. Uma razão simples, muito recentemente, o judo é uma arte que está reconhecida, ou que se desenvolve também nos Jogos Olímpicos. E o karaté foi admitido já pelo COI, felizmente, espero que em 2013 seja admitido de uma vez por todas para os Jogos Olímpicos. E aí vai ser... em todas as atletas de referência, de judo, de excelência, que também as temos no karaté. O Nuno Moreira foi já por duas vezes eleito atleta do ano pelo IDP, em que foram eleitos todos, nomeados todos, muitos atletas das outras modalidades. Portanto, esperemos que seja então agora o início para podermos... Nós orgulhamos sempre de ver as medalhas em várias atividades. Nós temos a Inês Rodrigues, peço desculpa, mas a Inês Rodrigues é a única atleta em Portugal que tem duas medalhas, a nível de campeonatos da Europa e do Mundo, em prova de comitê. em Portugal não existe mais de uma menina que tenha isto. Um aplauso para a Inês, então! Está bem, muito bem, muito bem! Muito parabéns! Oh, Ricardo, já que a tua grande referência é o Nuno, e tens sempre presente todos os ensinamentos, já agora quero que sejas um bocadinho aqui agora uma referência para mim, porque eu não vejo muito, não conheço muito, já vi, por alto, mas quero que me ensines um bocadinho do catá, pode ser? Me mostres aqui, pode, é possível? Sim! Já que estás equipado, queres fazer o favor? Pois, com certeza, muito obrigada! Ricardo, vais começar com os movimentos? Explica só antes de fazeres para eu saber o que é que vai acontecer. Eu vou fazer uns movimentos, a catá, em que eu vou fazer uns gritos. Esses gritos é uma maneira, uma forma, de ter força a fazer a catá. Fazem parte dessa demonstração os gritos. A Inês vai acompanhar, não? Nesta primeira fase não, não é preciso. Não é preciso, ok. Muito bem. É que está ali! A Inês vai acompanhar, não é preciso. A Inês vai acompanhar, não é preciso. A Inês vai acompanhar, não é preciso. Não sei se perceberam bem, mas a concentração é absolutamente extraordinária. Estás mesmo focado, é incrível, o teu olhar muda, transforma-te ali. Bem, eu fiquei impressionada. Inês, o que é que podem mostrar agora os dois juntos com Inês? Ah, ele está aqui dentro de combate. Ah, vai para as luvas. Agora é comité. Eu não trouxe luvas, deixe para o Ricardo demonstrar. Mas é só uma demonstração, claro. Aqui também não é. Agora vamos então ficar a conhecer como é o comité. Inês Muito obrigada Inês, António, muito obrigada. Sandra, muito obrigada. Ricardo, muita força, muitas felicidades. Eu tenho a certeza que um dia ainda vou ouvir o hino e contigo com uma medalha aqui. Tenho essa fé. E tu tens essa certeza, não tens? Muito obrigada. Muito obrigada. Um belíssimo exemplo de grande empreendedorismo e força de vontade e acreditar. E já agora, mais uma vez o apelo, o Ricardo tem que ir a Luxemburgo. Não se esqueça, só faltam mil...